Eu fiz de barro uma canção à luz do dia Pra te entregar junto com as conchas do mar Além dos beijos que eu guardei na euforia Na euforia de teus sonhos mergulhar De barro eu vi um monstro cheio de ciúmes Que tem tão grande, não podias enfrentar Barro no chão, no fim da melodia Barro barrado na esperança de secar Se de barro for uma ilusão Gareira, vai pra terra e volta Vai pro chão Não, não me desmanche em solidão Gareira, vai pra terra e torno uma canção Quase mantevei um tempo que não existia Um barro grudo que custou amaciar Barro no chão, no fim da melodia Barro barrado na hora de se entregar E eu barrei o medo que cabe na tua vida De barro eu fiz um alicerce a ver a mar Mas a maré com a chuva principia Um barro que custou amaciar Um barro que custou amaciar Se de barro for uma ilusão Gareira, vai pra terra e volta Vai pro chão Não, não me desmanche em solidão Gareira, vai pra terra e volta Vamos lá, dançando A liceia, a sedeira da liga Se abaixando Eu fiz de barro uma canção a luz do dia Pra te entregar junto com as fachas do mar Além dos perigos que guardei na euforia Na euforia de intenções, minha mulher De barro fui um monstro cheio de ciúmes E de tão grande não podias enfrentar Barro no chão, no fim da melodia Barro molhado na esperança de se entregar Se de barro foi minha ilusão Gareira, vai pra terra e volta Vai pro chão Não, não me desmanche em solidão Gareira, vai pra terra e forma uma canção Com as mãos eu dei um tempo que não existia Um barro tudo que custou a maciar Barro no chão, no fim da melodia Barro barrado na esperança de se entregar Eu barrei, desgabei na tua vida E barro fiz um alicerce a ter a mar Mas a maré, com a chuva que espia O barro pode me seguir desmanchar Se de barro foi minha ilusão Gareira, vai pra terra e volta Vai pro chão Não, não me desmanche em solidão Gareira, vai pra terra e forma uma canção Não, não me desmanche em solidão Uhul! Lindo! Gareira! Grande música! Ótimo!